O noidão é companheira nesse risca-faca Contra o Auric Putz, o cara joga de Auric, tem que pegar essa bomba de boneco aqui Fala galera, a Bonox tá juntando aí juntamente comigo e o Mailinho Pra fazermos uma flex do Mailese MD5 com os senhores A Bonox não vai deixar vocês de fora E serão 15 pessoas a participar dessas flex com a gente, beleza? Calma que eu vou te explicar Se você acompanha o canal, com certeza já me viu falar do passe de batalha Que tá rolando lá no site da Bonox Que ao finalizar uma compra, você acumula pontos de experiência E consegue trocar por itens exclusivos ou desconto pra uma futura compra E tá vindo agora o Ticket Mailese Que com esses Bonox Points, você consegue comprar o Ticket Mailese Pra participar com a gente na flex Então corra no pergaterno porque serão só 15 vagas Após você resgatar o Ticket Mailese, você receberá um código de confirmação no seu e-mail cadastrado para a compra Assim que receber esse código, entra no Discord da Bonox Mande esse código para um dos moderadores lá E pronto, você já vai estar participando do torneio, fechou? E se no dia você não conseguir comparecer, a gente vai conseguir o substituto aí pra fazer a flex acontecer, beleza? Lembrando que no dia da Flex Mailense by Bonox Teremos vários sorteios de Gifts Cards pros senhores na live, fechou? Então não perca tempo e compareça no dia 24 do 8 Caso você esteja precisando de mais Bonox Points para participar Corra lá no site da Bonox antes que o passe de batalha acabe E pra cadastrar, comprar na Bonox, que é um site rápido, fácil e seguro Vocês já sabem que é molezinha Então Gifts Cards é na Bonox Cabelo tá com volume legal, tô cabeludo, né, véi? Corta ele aí logo menos Salve, paizão Salve Com uma amiga ou tem outro mistério aí? Corta legal o clipe, hein? Ei, Isabela! Parabéns, aniversário, viu? Seu amigo veio aqui te desejar em especial, viu? Lucas, obrigado pelos 12 Lucas, é só amiga mesmo? Dá ideia Por parte dela é, né? Ih! Ah, mano, como é que você toma um gank desse do Lessin, mano? Todo feio, véi O cara acabou de tomar um gank feio, véi Eu vou aprontar, viu, meninas? Irei aprontar Eu vou aprontar Sabia, viado, eu sabia Eu juro que vocês só sabiam, véi Eu juro, eu juro, juro, juro Eu só não comentei, mas eu sabia que isso ia acontecer, véi Eu tinha certeza, véi Achei foda, porque eu tinha certeza Eu juro pra vocês, eu tinha 100% de certeza Mano, por que que tem uma Rick na minha T3, véi? Ô, eu sou chatinho de Graves, né, véi? Você tá maluco, véi? Eu me sinto mal gostosinho jogando com esse boneco, véi Só pá, dá x em um pau Tá, tá, toma, bomba Smoke no pé Toma Calma, amigo Vocês pensaram a build aí, ó Vem pra cima de mim, vem pra cima de mim Vem pra cima de mim, vem pra cima de mim Eu tô contra 4 mili Pior que na época o Graves era explosão Tu era chadão com ele Você tá ligado, né, Caicão? Tá jogando bem o Rick Soup Tá jogando bem, véi O que esse cara vem fazer aqui, véi? Sério que ele vai matar os dois, véi? É sério, véi? Caralho, ele quase matou os dois, véi Mano, que alri, que louco, mano Na moral, véi Louco, louco Sei lá, eu tô imaginando um Singuet Um cientista maluco Sabe, descabelado Sabe quando o cara Tomou um choque Ele tá com o cabelão Pro ar Einstein Eu tô vendo o Rick assim, véi Ele tá deixando na cadeira dele Jogando Caralho, esse cara Ele é louco, fi Três vezes Só faz o Drake logo Nossa, se você não fala Risos, risos Nossa, caralho Fui irônico Se ele não fala, família, né? Cuidado, cuidado, Blitão Melhor não Agora estamos kit Gente, você tomou, levou chifre Sai fora, mano Sai fora, você não sabe tirando, véi Com a música de corneio, eu vou mudar Ah, não estourou na parede, véi O que que é? Se ele toma o congelamento, eu flashava nele Será que a Reevee me dá 100-0? Ela tá aqui Olha lá ela Nasci ontem, tá? Eu nasci ontem Atende o celular Atende o celular Toca essa música Chora, paizão Fala que foi corno, mano Fala pra ela que você foi pescar com 30 homens e se arrependeu Quero sentir seu cheiro e seu corpo e suar, Marquinhos Pra poucos, viu, Vasco? Isso aí, tá? Eu sou esse jungler, ó, galera Eu dou auto-ataque em torre Tem muita gente que não sabe fazer isso aqui, véi Muita gente Flacha mesmo Caralho, eu sou muito chato, véi Caralho, olha eu de Grames, carinha Que que é isso, véi? Mano, vocês conseguem perceber o quão folgado eu sou com esse boneco, véi? Só fazer dragão, simplesinho Tá de novo Pra base, bora O que acha de ser dentro da peça build? Vou fazer daqui a pouquinho Acho que agora é um pouco de penetração que eu tenho que fazer, véi Olha o tab, hein, galera Isso aqui é Diego Gap, hein Olha lá Marquinhos, acabei de ser promovido Tô muito feliz Joga, Rosinha Parabéns, hein Aqui é sem massagem, a fé Você tá fazendo de brincadeira aí, véi? Tá achando que eu tô de brincadeira? Ninguém esperava o meu modernário me curar tanto, véi Ai, pena que eu não ganhei triunfo antes Só matar, 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 só matar Bom dia, tio Marquinhos Parabéns pra mim É seu aniversário, Suzy? Dá ideia Suzy, você tá fazendo quantos anos? Eu vou chutar 29 Tá com 30 anos já, Suzy? Dá ideia Dá ideia, não fica escondendo, não Boa, Marquinhos, foca no game, dog Só me dá meus parabéns Negativo, você vai falar quantos anos você tá fazendo, véi Dá ideia, Suzy, tá escondendo o jogo aí Tá comigo Sonha comigo É sério, Suzy? Você não vai dar ideia, véi 33, olha lá 33, mano Idade de Cristo, sabia? 3.3 Turbo Flex Online e roteando Nossa, Alex, você tá de sacanagem, véi Suzy, como que é ter 30 anos? Me passa o insight aí do 30 anos Tem alguém que tem 30 anos aí, família? Me passa o insight Me ajuda, pelo amor de Deus Quem tem réde Cara, olha a minha vida O melhor tá me dilacerando, véi Pelo amor de Deus Sai de mim, caralho Fala nada não Fala nada não Bem, não mudou muito dos 20 Sempre tive que me manter e pagar as contas Só o que muda é que sou jovem pra ser velha E velha pra ser jovem Eu te acho nova Eu acho minha mãe nova Minha mãe tem 50 e poucos anos Ai, tô véia demais pra fazer certas coisas Ai, eu tô ficando véia Eu falo véia? Você vai viver o que? Até uns 90? Tem mais 40 na frente Presta atenção no que você tá falando Uma mulher nova dessa Às vezes eu solto assim pra ela Novinha, mano Ai, eu tô véia Eu não sei se eu dou conta Tá de brincadeira Bom dia, Marquinhos Ontem peguei o celular do consagrado Pra puxar a conta de luz Chegou a notificação do Privacy Pra renovar a mensalidade De uma menina aqui da cidade Ele pegou o celular da minha mão E apagou o e-mail Você acha que é motivo pra terminar? Pô, mano Esse cara precisa de ajuda Ele é viciado em pornografia Tá ligado, véi? Quem paga Privacy É literalmente viciado em pornografia, véi Ele precisa de ajuda, tá ligado? Tem uns 80% da live Paga Privacy Tomou de caneco, né, véi? Não concordo não, Marquinhos Pois é, esse comentário meu Ele é um pouco polêmico, eu achei, véi Mas, pô, imagina você namorar um cara E ele pagar um Privacy De uma gostosa, tá ligado, véi? O cara quer isso pra quê? Ela é a menina da cidade, né? Pra quê que ele pagou? Pra quê, né? Ele namora Pra quê que ele pagou, Suzy? Ele mora comigo Mandei ir embora E não foi Diz que errou E não vai fazer mais Quem sou eu pra falar Se é motivo pra terminar ou não Quem sou eu pra enfiar a cabeça No relacionamento dos outros, né? Quem sou eu, né? Eu fico me perguntando Caralho, foi top dan, hein, véi? Cabelo de tanque, véi Nossa, eu joguei muito esse jogo, véi Que assunto é esse? Pois é, mano A Jackzinha mandou ir Tá rolando uns polêmicos aí, mano Tá rolando polêmica Amigos Amigos Amigos